Boa noite, amigos e amigas. A doutrina social da Igreja admite a necessidade de uma autoridade política que esteja investida do poder, que lhe é conferida pelo voto. No entanto, esse poder deve se mover dentro de alguns parâmetros éticos, para que seja legítimo. No octogésimo adveniens, o Papa Paulo VI, apresenta os seguintes critérios. Em primeiro lugar, deve ter como finalidade o bem comum. Segundo, deve agir no respeito pelas legítimas liberdades dos indivíduos, das famílias e dos grupos da sociedade. Em terceiro lugar, deve ser exercido dentro de um ordenamento jurídico, que constitui o Estado democrático de direito. Para a doutrina social, não existe espaço para o arbítrio, isto é, para que o governante haja de acordo com a sua vontade. Pois a finalidade da autoridade política é ordenar a vida em comum em vista da justiça. Conheça e pratique a doutrina social da Igreja.